Boa tarde, gente! Boa tarde, galera! Hoje nós vamos receber uma visita na loja Uma visita muito especial Vocês já conhecem, já viram elas aqui no nosso stories São as meninas lá da fábrica Que nós estamos com parceria Elas estão vindo aqui Porque nós vamos começar a montar a nossa coleção de final de ano Vamos começar a desenhar Ver as cores Escolher os materiais Meu amor, estão muito chiques, gente! Elas estão vindo pra cá Olha só que privilégio nosso Em receber as meninas aqui E aí, claro, vamos dar um agrado, né? E eu tenho certeza que vai ser uma das melhores coleções de todos os tempos de Toque da Guerra Se Deus quiser! E agora nós vamos lá comprar um agradinho pra elas E daqui a pouco, não deixe de nos acompanhar Que nós vamos dar bastante spoiler pra vocês E aí, eu tenho certeza que vai ser uma das melhores coleções de todos os tempos 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 de todos